Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês meus queridos, hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 4 nós vamos falar um pouquinho sobre a complexidade estrutural do ser humano porque a gente já vai entrar na parte de corpo humano só que antes da gente falar sobre tecido, sobre sistemas a gente precisa primeiro entender a unidade básica de qualquer ser vivo que é a célula, então a gente hoje vai conhecer um pouquinho sobre a célula tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá gente, olha só, primeiro ponto quando a gente vai falar sobre célula, a gente precisa entender primeiro os níveis de organização da vida, tá? e aí nós temos o seguinte, nós temos que o átomo que é a menor partícula da matéria nós já sabemos que existem partículas menores ainda mas nós sabemos que um conjunto de átomos formam moléculas essas moléculas formam organóides ou organelas e aí o que nos interessa mais é a partir daqui esses organóides vão formar célula a célula é a unidade básica da vida é a menor estrutura celular é onde os processos vitais acontecem em todos os seres vivos todos nós somos formados por células e aí nós temos que um conjunto de células organizadas realizando uma determinada função vai formar um tecido e nós vamos estudar depois os tecidos também um conjunto de tecidos por exemplo, tecido nervoso, tecido sanguíneo um conjunto de tecidos formam um órgão por exemplo, coração, pulmão, tá certo? um conjunto de órgãos formam um sistema e aí nós temos o sistema cardíaco o sistema respiratório, o sistema locomotor e um conjunto de sistemas integrados formam um organismo, um indivíduo nós somos formados por vários sistemas então nós vamos estudar tanto os tecidos como os sistemas só que para isso a gente precisa primeiro estudar a unidade básica a célula, tá bom? então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre célula então vamos lá primeira coisa da descoberta das células acredita-se que um dos primeiros estudos sobre as células foi feito pelo Robert Hooke que era um cientista que ele estava estudando as células de uma cortiça a cortiça é um tecido vegetal morto e aí quando ele utilizou o microscópio não era um microscópio tópico como a gente tem hoje era um sistema de lentes bem simples daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a história da microscopia e aí utilizando um sistema de lentes bem simples ele conseguiu ampliar um pouco e ele viu pequenos compartimentos que ele chamou de célula que no latim significa pequeno compartimento e aí deriva o nome célula tá bom? mais pra frente o Anthony van Leeuwenhoek ele desenvolve o microscópio um pouco melhor com um aumento um pouco melhor uma qualidade melhor e ele vai ser o primeiro a reconhecer a existência de organismos formados por uma única célula então ele vai conseguir observar ali os micro-organismos ele ainda não sabe o que são bactérias, vírus mas ele descobre que são pequenos organismos que só poderiam ser vistos com a utilização de um microscópio e aí nós vamos ter as primeiras visualizações de células sanguíneas tá certo? de espermatozoides isso com o Anthony van Leeuwenhoek tá bom? e aí meus queridos aqui nós temos a capa das observações feitas pelo o Levenhoek onde ele viu aí as células brancas do sangue algumas bactérias ainda não sabiam o que eram bactérias mas sabiam o que eram micro-organismos tá? isso são algumas imagens vistas no microscópio das células da cortiça e aí nós temos o seguinte os primeiros microscópios né? surgiram com o Zacharias Hansen né? ele era filho do John Hansen que era o pai dele e aí ele que montou o primeiro sistema de lentes né? que foi esse aqui o microscópio de Hansen tinha só um objetivo e um ocular era bem simples mesmo né? mas já conseguia ali ampliar algumas coisas depois o Levenhoek vai desenvolver um pouco mais é... sofisticado digamos assim ainda bem rudimentar mas já com poder de resolução melhor do que o do Zacharias Hansen só que esse Zacharias Hansen aqui ele não foi criado com nenhum propósito científico o objetivo não era observar micro-organismo ele... o pai dele ele trabalhava com lentes né? eles fabricavam lentes pra óculos e aí ele desenvolveu esse microscópio mas não tinha um objetivo científico não já o Levenhoek não ele já faz mesmo com o objetivo de observar ali alguns micro-organismos tá bom? então vocês vão ver como os microscópicos eles mudaram e gente o estudo da célula né? a área da biologia que estuda as células é a citologia a citologia ela se desenvolve ao mesmo tempo que a microscopia se desenvolve né? quanto mais você desenvolve um microscópio mais moderno quanto mais os microscópios foram se aperfeiçoando né? se criando novos microscópios que pudessem observar com resolução melhor e ampliar mais vezes mais descobertos foram feitos foram sendo feitas e mais estudos foram sendo feitos sobre a célula entender como a célula funciona então o desenvolvimento da citologia ele anda junto com o desenvolvimento da microscopia tá bom? então vamos lá essa aqui foi uma frase que o próprio Leven Wook falou eu tirei essa frase de um livro né? o Fundamento de Microbiologia que é do Black e ele falou assim olha eu posso julgar por mim mesmo que apesar de limpar minha boca como já disse todas as pessoas que vivem na Holanda não são tantos quanto os animalículos que carregam em minha própria boca ele não sabia ainda o que era esse micro-organismo e aí ele chama de animalículos né? e ele fala olha tem tantos micro-organismos na minha boca quanto a população da Holanda e olha que eu limpo a minha boca né? isso foi uma frase dita pelo próprio LeWook tá bom? então vamos lá é... a teoria celular gente quando a gente vai falar sobre célula uma das teorias mais importantes no estudo das células foi a teoria celular tá certo? a teoria celular ela foi proposta independentemente por dois cientistas o Mathias Schleden e o Theodor Schau tá bom? vou colocar as fotos deles aqui pra vocês verem e eles falavam o seguinte olha todos os organismos são formados por célula essa é a digamos assim a característica principal o pilar da teoria celular é essa todos os organismos tem a célula como a unidade morfo-fisiológica ou seja dentro da célula é que vai acontecer todos os processos necessários pra vida nós só temos uma exceção que são os vírus né? a gente vai estudar os vírus aí mais pra frente e os vírus eles são seres acelulares ou seja eles não possuem célula tá bom? e aí de acordo com o número de células gente nós vamos ter aqui uma divisãozinha seres vivos que só tem uma célula são chamados de seres unicelulares exemplos disso as bactérias as bactérias são seres bem simples que só tem uma célula já nós seres humanos por exemplo nós somos formados de zilhões de células então como nós temos mais de uma célula nós somos chamados de seres pluricelulares tá bom? essa teoria celular ela foi se modernizando ela foi recebendo contribuições de outros cientistas até nós chegarmos a teoria celular moderna que além dos trabalhos do Theodor Schall e do Mathias Schleiden nós também tivemos a contribuição do Walter Fleming a contribuição do Rudolf Wischow esses cientistas todos se juntaram e montaram as bases da teoria celular então qual é o primeiro princípio da teoria celular? todo ser vivo é formado por células seja uma ou seja mais isso aí é o primeiro postulado segundo todas as células elas só surgem elas só nascem de outras células que já existem uma célula ela não pode surgir de uma matéria morta uma célula ela não surge do nada uma célula sempre surge a partir de outra as células vão se dividindo e uma célula vai originando outra tá bom? e por último todas as funções essenciais a vida de um organismo ocorre dentro da célula então gente todas as características importantes para que um ser vivo se desenvolva todos os processos metabólicos acontecem dentro da célula a célula ela é a unidade fisiológica é onde todas as funções vão acontecer é dentro da célula tá ok? então vamos lá então toda célula gente ela vai ter uma constituição básica tá certo? toda célula ela vai ter uma membrana ela vai ter um citoplasma e ela vai ter um material genético só que eu não vou entrar em detalhes nisso aqui agora porque a gente vai ver isso na próxima aula tá certo? nossa próxima aula é sobre a estrutura das células então eu não vou entrar em detalhes agora mas saibam que toda célula ela tem um citoplasma ela tem material genético que é o nosso DNA e ela tem uma membrana que protege ela que é chamada de membrana plasmática mas isso a gente vai ver depois tá bom? meus queridos outro detalhe muito importante é o seguinte quando a gente fala sobre célula a gente tem que diferenciar o que é que são as células procarióticas das células eucarióticas então vamos lá qual é a diferença das duas? as células procarióticas são as células mais simples nessas células procarióticas o material genético ou seja o DNA ele fica disperso ele fica solto na célula dentro da célula ele não fica protegido já na célula eucariótica esse DNA esse material genético ele vai ficar guardado dentro de um núcleo ele vai ficar protegido tá? olha aqui essa figura que vocês vão entender melhor pronto vamos lá aqui eu tenho uma célula eucariótica tá? essa célula aqui é uma célula eucariótica e essa número B aqui letra B é uma célula procariótica então percebam só a célula eucariótica ela tem um núcleo isso aqui que eu tô marcando pra vocês é o núcleo da célula dentro desse núcleo fica o nosso material genético o nosso DNA já nas células procarióticas não existe núcleo esse DNA ele fica solto aqui dentro da célula ele fica disperso essa é a principal diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica além disso a célula eucariótica ela é mais complexa ela possui organelas ó são essas estruturazinhas aqui que cada uma delas desempenha uma função a célula procariótica não tem essas organelas todas tá bom a gente vai conhecer algumas delas mais pra frente e além disso a célula eucariótica ela é maior e ela é mais complexa do que a célula procariótica tá certo agora Carlin quais são os seres procarióticos seres procarióticos são seres que possuem células procarióticas exemplos as bactérias as bactérias são os principais seres que existem procarióticos os demais são eucarióticos são fungos plantas nós seres humanos os animais todos nós somos seres eucarióticos porque as nossas células são eucarióticas tá são células mais complexas tá bom e gente pra encerrar né nós temos aqui uma diversidade celular muito grande nosso corpo ele tem células de vários formatos vários tamanhos aqui você pode ver por exemplo um neurônio tá uma célula do tecido muscular uma célula de gordura que é um adipócito o óvulo humano então existem diversidades de células cada parte do nosso corpo humano cada órgão cada sistema tem células com formatos diferentes com funções diferentes tá bom aqui eu coloquei algumas pra vocês no microscópico um óvulo tá células da parede do estômago tá proteínas do cabelo fibras do cabelo um tumor isso aqui é tudo visto no microscópico nos microscópicos mais modernos tá bom então existe uma diversidade de células muito grandes e pra encerrar gente a gente também tem que falar um pouquinho da microscopia o desenvolvimento dos microscópicos eles foram fundamentais para o desenvolvimento da citologia como eu falei pra vocês o estudo da célula ele desenvolve-se junto com a utilização dos microscópicos e aí nós temos o seguinte esse microscópico que a gente utiliza aqui infelizmente nós não temos no nosso laboratório é o microscópico óptico óptico por quê? porque ele é baseado em luz tá bom o microscópico o microscópico óptico é baseado em feixes de luz então nós temos aqui um microscópico simples onde nós temos a ocular onde a gente vê a objetiva tá o revólver não é nada de pistola não o revólver é essa regiãozinha aqui que ele fica girando aí nós temos o braço do microscópico tá certo aqui é a fonte de luz onde a luz vai passar aqui você coloca a amostra que a gente quer observar a luz vai passar por essa amostra e a gente vai conseguir ampliar a imagem tá bom? Carlinho como é que eu meço a capacidade de ampliação de um microscópico? é só você multiplicar a ampliação da ocular vezes a ampliação da objetiva como assim Carlinho? vamos lá por exemplo se a ocular tem uma ampliação de 5 vezes e a objetiva tem uma ampliação de 10 qual é a capacidade máxima de ampliação do microscópico? é só você multiplicar 5 vezes 10 então você vai conseguir ampliar a sua amostra 50 vezes ah então é só Carlinho é só multiplicar? exatamente se a ocular tiver uma ampliação de 10 e a objetiva de 20 20 vezes 10 200 então você vai ter aquela imagem ampliada 200 vezes tá bom? é só você multiplicar a ocular e a objetiva tá bom? e aí gente para terminar nós temos a microscopia eletrônica tá certo? que são o desenvolvimento de microscópicos mais modernos esses microscópicos eletrônicos eles foram desenvolvidos em 1932 tá? pelo engenheiro Ruska e esses microscópicos diferentes do óptico eles não usam luz eles vão usar feixes de elétron elétrons são partículas que todos os átomos toda matéria possuem tá? o que é que eles fazem? esses elétrons eles passam pela amostra e eles conseguem ampliar né? formar imagens com a resolução muito maior então nós temos aqui a microscopia eletrônica de transmissão que é essa daqui e nós temos a microscopia eletrônica de varredura a diferença é que na de transmissão os elétrons eles atravessam a amostra e aí eles geram uma imagem na de varredura os elétrons eles varrem a superfície da amostra tá? e isso vai possibilitar ampliações maiores para você ter ideia o microscópio óptico a gente consegue ampliar em mil vezes por exemplo já o microscópio eletrônico você tem ampliações de mais de 100 mil vezes então você consegue ampliar a imagem aquela amostra 100 mil vezes mais então isso fez com que houvesse um grande salto no estudo da citologia porque você conseguiu ver parte da célula que não podiam ver antes tá bom? a microscopia ela trouxe um contribuiu de uma forma gigantesca para o estudo da célula tá certo? então meus queridos nós vamos ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado tá? esse foi só o nosso capítulo 4 para a gente ter uma noçãozinha do que é a célula do que é a teoria celular sexta-feira a gente vai ter a nossa live para resolver questões e aí tirar qualquer dúvida que você possa ter tido dessa aula a gente faz uma revisãozinha rápida e resolve as nossas questõezinhas tá bom? então fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau